Olá, dando sequência a nossa série de vídeos sobre as ofertas do novo plano E5 do Office 365. Hoje estamos aqui com o Diego Nogari. Por favor, Nogari, você está presente? Fala pessoal, tudo bem? Bom, como a moça já começou a apresentar, meu nome é Diego Nogari, eu sou MVP em Data Platform desde 2008 e estamos aqui hoje na NGR, na empresa que eu trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre o Power BI. A gente tem algumas demos que a gente vai fazer aqui para apresentar alguns recursos para vocês. A gente separou isso praticamente em três cenários. O primeiro deles sendo o acesso direto por um tomador de decisão, fazendo o papel de um BDM, o Business Decision Maker, onde a gente vai coletar o dado do Excel que já tem ali por trás algumas conexões, algumas análises e colocar esse Excel como sendo uma fonte de dados para dentro do Power BI. O segundo exemplo que a gente vai trazer também é de como eu faço para coletar o Power BI diretamente a um cubo do Análise Services. E o terceiro é um pouco mais técnico, mas que a gente vai conseguir apresentar a visão utilizando uma plataforma do Azure, uma plataforma das funções de cloud computing na Microsoft, fazendo acesso no Azure ML, no Azure Machine Learning, e na base de dados do SQL que fica dentro do Azure, no qual a gente vai gerar alguns dados vindo desse experimento do Azure Machine Learning, escrevendo esse dado dentro do SQL Azure e lendo isso a partir do Power BI. Certo? Ok, já é conhecido, você já ouve referências sobre o posicionamento como o Gartner vê a Microsoft como plataforma de BI ou plataforma de inteligência de negócio relacionada a base de dados ou grandes bases de dados. Já fazem nove anos que a Microsoft é líder nesse cenário. E como você, Nogari, com a tua experiência, tem visto essa nova oferta de Power BI, agora recente no Office 365, impactar os negócios onde você passa? Legal. O que acontece? Quando a gente fala de trabalhar com Power BI, no qual eu estou dando um poder maior para os usuários que estão tomando algum tipo de decisão ou estão fazendo alguma análise em cima dos dados que eles estão coletando, isso faz com que a gente chegue num momento dentro do ecossistema de Data Science e Big Data chamado análise exploratória visual. Quando eu trabalho com isso, com essa análise exploratória visual, utilizando uma ferramenta dessa, que tem um contexto já, tem um front-end, tem uma carinha ali muito parecida com o que os usuários já estão acostumados com o pacote office, então a gente acaba quebrando essa curva de aprendizado de ter que, putz, vou ter que aprender uma ferramenta nova, vou ter que me dedicar um tempo para desenvolver o meu conhecimento em cima daquele assunto, no qual a gente já tem isso, já meio que enraizado dentro do nosso conhecimento, enraizado dentro do nosso dia a dia, porque a gente já faz isso, a gente já usa ali Word, usa o PowerPoint, usa o próprio Excel para isso, o Excel inclusive é muito usado por tomadores de decisão, por pessoas que fazem análise em cima dos dados, então o Power BI, ele traz essa facilidade, traz esse avanço para as análises visuais, para essa exploração visual, no qual a gente consegue ter um benefício muito maior do que usar simplesmente os relatórios tabulares, é só aquele monte de número dentro da geração dos relatórios. Isso facilita bastante a vida de quem está tomando decisão e quem não está acostumado tanto a ver os números, os números às vezes assustam quem está querendo tomar uma decisão, porque ele vê aquele monte de número e fala, nossa e agora, o que eu faço? Então uma ferramenta dessa como o Power BI permite que isso seja feito de uma forma muito mais simples. Isso nós iremos na prática, a gente preparou três cenários de demonstração, um bem simples, onde um usuário básico de Excel consegue levar essas informações para um dashboard de forma bastante intuitiva e simples, a partir de então esse dashboard, ele está disponível no celular, numa aplicação no computador ou por um browser qualquer, a gente vai para um cenário onde o próprio Power BI está conectado a um público de uma base de dados, usuário sozinho, online, através do browser de novo, ou de uma aplicação no computador, consegue acessar esses dados e fazer suas análises, e até uma demo que o Nogari sugeriu, que é conectar toda essa plataforma de Power BI direto ao Machine Learning, no Azure ou numa plataforma de banco de dados na MUV. Tudo isso remete a custo, né? As minhas informações sobre o preço dizem que a nossa solução de ponta a ponta custa frações do que pode custar uma solução de concorrentes. É verdade isso na prática, Nogari? Acredito que sim. Eu não mexo com licenciamento, eu não falo de licenciamento, até porque existe uma área dentro da Microsoft específica para isso, e é muito mais fácil alinhar com eles, porque existe toda essa questão de qual é o contrato que você tem com a Microsoft, a forma de licenciamento acaba tendo uma facilidade ou outra com os níveis de parcerias que existem, mas o que eu vejo hoje no mercado é o pessoal indo, de fato, para a Azure de ponta a ponta usando a plataforma Microsoft, ao invés de usar algumas outras soluções, que às vezes você é obrigado a comprar um conector por Excel, um conector para a sua base de dados, um conector para um banco de dados no SQL, not only as quer, e com isso a gente consegue atender de ponta a ponta, esse nosso cliente atender de ponta a ponta, o nosso Business Decision Maker que está ali fazendo as análises de fato. O que nós damos conta também, quando nós olhamos para todo esse cenário de implementação, o resultado e o modelo de implementação é muito rápido, a curva de aprendizado do usuário é bastante pequena comparada às outras plataformas e outras soluções. Vamos para a demo, Nogar? Bora! Bora lá! Até já! Bom, pessoal, como a gente já havia comentado ali na introdução, junto com a Mancio, a ideia dessa primeira apresentação é mostrar, ou essa primeira demo, como que o Excel pode servir como uma origem de dados para o Power BI, e com isso a gente conseguir trazer informação de um sistema legado, de um sistema que já foi criado no passado e já está trazendo um conjunto de informação, um conjunto de conhecimento para o nosso ambiente, para o nosso Business Decision Maker tomar alguma decisão com isso, e como que a gente consegue trazer esse conhecimento para dentro do Power BI. Então, a ideia aqui, vamos imaginar que esse Excel está acessando já o cubo do análise de serviços e alguém faz algum tipo de análise. Então, pega o resultado, traz aqui o total de vendas, pega os produtos, consegue analisar aqui por categoria, pode expandir isso aqui por subcategorias, ver cada uma delas, como que está, quanto que ela está vendendo, isso expande a subcategoria, consegue identificar o produto que está sendo comercializado ali, qual que é o faturamento desse produto. Isso que são conceitos que fazem parte desse ambiente legado, que as pessoas podem, em algum momento, ter algum tipo de análise, ou ter algum tipo de tomar a decisão baseado nisso. E aqui, dentro do Excel, a gente tem o antigo Power View, antigo porque ele já é um produto que já faz um tempo que existe dentro da ferramenta, a gente já tinha, desde o SQL Server 2012, a possibilidade de criar visualizações utilizando o Power View dentro do Excel, acessando a base de dados do SQL. Então, a gente tinha alguns benefícios com isso, desde aquela versão do produto. Então, aqui a gente tem esse tipo de visualização que a gente está encontrando ali, de acessar a informação de vendas baseado na categoria, na subcategoria, nos produtos, e eu consigo analisar, consigo fazer um tipo de relatório como esse dentro da ferramenta aqui, dentro do Excel, e trazer esse conceito, trazer esse ambiente legado para dentro do Power BI. Como que a gente faz esse tipo de processo? A gente pode abrir um Power BI novo, uma área aqui do Power BI Desktop, e quando essa ferramenta está disponível, quando ela abre para a gente, várias possibilidades a gente tem de fazer conexão a fontes de dados. Várias dessas fontes de dados, a gente tem aqui na ferramenta, e já é tudo nativo. Então, posso pegar fontes de Excel, fontes de arquivos textos, fontes de dados de JSON, se a gente separar essas origens aqui por categorias, então, arquivos que contenham os dados que a gente quer consumir, base de dados diversos, Postgres, Sybase, SAP HANA, Oracle, DB2, isso de um ecossistema fora do conceito Microsoft. Quando eu olho para o Microsoft, SQL Server, o próprio Análise Services, a gente vai montar alguma coisinha com o Análise Services daqui a pouquinho para mostrar para vocês. O Access, sendo também uma fonte de dados Microsoft. Quando eu olho para o ecossistema de Azure, o ecossistema de Cloud Computing, a gente tem algumas outras possibilidades. Então, o ADD Insight, a distribuição Hadoop, que a Microsoft está entregando, tem a parte aqui do Spark também, fazendo parte desse conceito do ADD Insight, Data Lake, o SQL Data Warehouse, o SQL Azure, o banco de dados relacional da Microsoft lá em Cloud Computing. Então, a gente tem várias possibilidades que entregam para a gente esse tipo de conexão. Como nesse caso específico, a gente já tem um ambiente legado do nosso Excel, o que a gente vai fazer é importar. Eu vou pegar aqui um file, importar conteúdo do Excel, eu vou escolher o arquivo que eu quero trabalhar, e ele vai importar esse... Opa, o arquivo está aberto, né? Se eu não fechar o arquivo, eu não consigo fazer a importação dele. Vou repetir aqui o processo. Então, fez a importação dele, pegou todo aquele legado que eu tinha lá dentro do meu Power View e trouxe para cá. Se eu olhar aqui agora, minha análise de venda, toda aquela visualização que eu tinha dentro do meu Power View, eu trouxe para dentro dessa... dessa ferramenta nova aqui. Ok? Então, isso aqui é só para mostrar o cubo do análise de services através de um arquivo do Excel, servido como uma fonte de dados para a gente trabalhar com o Power View. Usando o Power View para trabalhar dentro do Power BI. Vamos criar um novo arquivo aqui para fazer a conexão direto desse conceito do Power BI, conectando direto a uma base de dados do análise de services, para mostrar como seria uma outra forma da gente poder trabalhar com esse cenário. Ok? Então, quando a gente está com a ferramenta aqui aberta, eu posso vir aqui em Obter Dados, eu falo que vai ser a base de dados do análise de services e essa base vai permitir para mim que eu faça essa conexão. Eu vou conectar a mesma base que eu tenho aqui, o local da minha máquina, o localhost 2016, o S-Cab 2016 aqui, do meu localhost. A base de dados vai ser o Adventure Works. Aqui eu tenho duas opções, fazer a ligação utilizando o Direct Query, que é o que a gente vai utilizar aqui, ou o Import Data, que aí, no caso, ele vai trazer os dados importados aqui para dentro. Então, eu vou deixar aqui para ligar em direto, que é o Direct Query. Vou escolher aqui o cubo do análise de services que já foi criado a partir desse meu banco de dados Adventure Works DW 2012. Eu vou mandar ele fazer a importação. Nesse momento, os dados que a gente está visualizando aqui, ele possui todas as tabelas, possuem aqui, ficaram nessa parte dos campos dentro do Power BI. E aqui dentro, eu consigo, então, puxar esses campos para dentro da minha tela e começar a montar as minhas visualizações. Então, vou pegar aqui alguma coisa do tipo, vou pegar os dados aqui do meu Sales Amount. Repare que só ao fato de eu clicar aqui no meu Sales Amount, ele já trouxe aqui esse campo. Ele veio aqui para a tela e mostrou para mim todo o valor ou todo aquele registro que eu tinha desse cenário. Ok? Então, eu vou pegar esse cenário, esse valor do Sales Amount. Eu vou mudar a forma de visualização, porque aqui ele está em uma forma gráfica e desse gráfico para mim não é o que eu preciso. Eu vou mudar aqui a visualização para esse card, para esse cartão. Ele vai trazer para mim o quanto que eu tive de faturamento, o quanto que eu tive de vendas por esses filtros que a gente está utilizando aqui do Adventure Works. No caso, como ele não tem filtro nenhum, ele está simplesmente mostrando aqui para a gente toda a informação, toda a visualização de dado deste componente, sem a necessidade de estar acessando ali alguma informação específica de filtros nesse cenário. Para a gente começar a aplicar filtro aqui, eu poderia pegar, por exemplo, o Currency, que é a moeda que a gente teria para cada um desses caras. E se eu tivesse o Currency associado com meus seus amounts e eu tivesse aqui um filtro para esse meu produto, então se eu tivesse aqui, por exemplo, o Canadian Dollar, vamos pegar aqui um Canadian Dollar, e quando eu clico aqui, ele já filtra para mim e fala assim, em Canadian Dollars, o que você teve de faturamento foi aqui 1.1 milhão e 800 mil. Se eu tivesse aqui um US Dollar, quanto que você faturou em US Dollar? Você tem aqui quase 15 milhões de faturamento. Então, esse tipo de controle, esse tipo de visualização, eu posso ter dentro da minha ferramenta aqui dentro do meu dashboard para poder customizar e para poder visualizar isso da forma mais apropriada possível. Ok? Outras visualizações que a gente pode ter para cá, eu vou pegar agora aqui, deixar separado aqui o total de faturamento, baseado aqui, por exemplo, dentro dos produtos, baseado por categoria. então quando eu olho aqui os meus campos aqui de categoria, eu posso visualizar aqui quanto que eu tive de venda, quanto que eu tive de venda para cada uma dessas categorias. Eu posso criar uma outra forma de visualização, não somente utilizando aqui a telinha, vendo aqui os gráficos de barra, eu posso usar um cara de composição aqui, que é esse gráfico de cascata, que ele vai mostrar para mim, dentro desses valores, dentro dessas categorias que a gente está observando aqui, como que foi montada a composição do total. Então ele mostra aqui a categoria bike, a categoria acessório e a categoria roupa, o quanto que ela montou aqui do total. Então eu consigo visualizar dessa forma a composição desse valor como um todo. E se eu quisesse olhar, por exemplo, aqui, dentro dessas categorias, quais foram as subcategorias, eu também poderia visualizar. Da mesma forma, eu vou deixar selecionada aqui a área em branco do meu relatório, volto novamente a puxar aqui o Sales Amount e nesse momento eu vou pegar a junção também com a subcategoria. E para visualizar isso de uma forma mais apropriada, vamos imaginar aqui, eu poderia utilizar aqui o gráfico de pizza, o gráfico de, o que a gente conhece bastante como gráfico de pizza. E quando eu seleciono isso dentro de uma dessas categorias, ele mostra para mim qual que é a categoria, ele deixa em evidência aqui, o quanto que aquela categoria está sendo representada dentro das subcategorias. Ok? É só para vocês visualizarem, vocês terem essa visão de como que ele representa aqui. E novamente, dentro daquele total, no campo que a gente está utilizando aqui, no caso do US Dollar, o quanto que ele estaria selecionando ali cada uma dessas vendas. Então, isso aqui mostra para a gente esse tipo de visualização. de visualização. Se eu quisesse aplicar um pouco mais de detalhe nisso, colocar, por exemplo, aqui os produtos que fazem parte dessas vendas, eu poderia novamente, seleciono a área em branco aqui do meu relatório, marco a apresentação para ele mostrar para mim aqui o Sales Amount, e a partir desse Sales Amount, a gente monta aqui, por exemplo, voltando aqui no produto, o Product Name. Aí eu expando novamente o tamanho desse meu gráfico para ele ficar um pouco mais visual do que a gente precisa aqui. E eu posso utilizar aqui, nesse caso, a composição desse gráfico utilizando aqui um Tree Map ou uma árvore de composição. Essa árvore que mostra para a gente aqui, cada vez que eu faço a seleção de algum produto aqui, ele vai linkando da mesma forma. Ele deixa, em quase que um semi-transparente aqui, ou deixa mais claro a composição daquele elemento, no caso que a gente filtrou por acessórios, e aqui eu vejo, em um pouco mais escuro, ou em um pouco mais de tonalidade de cores, como que esses acessórios poderiam, eles estão dispostos dentro dessa visualização. Isso aqui é uma forma da gente visualizar acessando direto a informação do cubo. Eu tenho uma outra forma aqui que eu faria, ao invés de utilizar o Direct Query, eu poderia fazer utilizando o Import Data, que aqui é exatamente a mesma coisa, utilizando o Import Data, ao invés de o Direct Query, e aqui eu tenho, já específico, a consulta que foi feita, baseado em cada um desses elementos. Então, quando eu seleciono outros elementos, e como esse dado já foi importado para cá, somente com o que tinha de informação, ele já tem um pouco menos de dados, do que a forma como a gente viu anteriormente, que ele estava buscando algumas dessas coisas para dentro do cenário. é só para vocês terem essa visão de como que é fácil eu montar esses gráficos e montar essa visualização, tanto trazendo os dados importados do meu Power View, que em algum momento já foi criada uma inteligência por trás, quanto também utilizar isso aqui pelo Power BI direto, acessando uma fonte do Análise Services. Um outro exemplo que a gente tem para a gente trabalhar aqui seria o uso de recursos, por exemplo, do R. O R é uma linguagem de programação estatística que foi criada ali na década de 90 e é amplamente utilizado por cientistas de dados para a gente conseguir de alguma forma tomar decisão baseado não mais somente em conhecimento empírico, não só conhecimento de negócio que as áreas possuem, mas também utilizar isso para fazer algum tipo de exploração, fazer um tipo de análise mais estatística e matemática daquele tipo de processo. Então, no caso aqui, a gente montou uma tabela dentro do meu SQL Azure no qual eu estou fazendo um processo utilizando aqui no caso o Azure Machine Learning, o Azure ML, que é a ferramenta de aprendizado de máquina que a Microsoft fornece como software as a service dentro da plataforma do Azure e aqui esse cenário ele está bem simples, está bem direcionado para o que a gente precisa para mostrar essa integração para vocês. Então, aqui a gente tem o primeiro momento onde eu tenho um import data onde ele vai buscar dentro de uma fonte de dados qualquer, no caso, o que a gente está buscando aqui é um Azure Blob Storage. Ele está trazendo ali diversos dados relacionados aqui a faturamento e lucro, faturamento e investimento que eu tenho dentro aqui do meu cenário. no caso, eu tenho 200 linhas nessa minha base de dados e três colunas para ela. Então, eu tenho uma linha falando assim, eu tive 5,66 de investimento e o meu faturamento foi de 11,8. Numa outra linha, eu tive 5,21 de investimento, meu faturamento foi 10,47. Numa outra foi, eu tive 4,97 de investimento e eu tive 12,97 de faturamento. Isso daqui, eles são dados aleatórios, são dados que foram criados aleatoriamente por esse exemplo aqui. Então, esse processo ele trouxe esses dados para dentro do Azure ML e aqui eu tenho o processo com o R, com essa linguagem de programação R que ele vai pegar esses dados, vai entender esse momento dos dados e vai criar para mim clusters, vai criar para mim agrupadores que a gente está utilizando aqui para ver quais são os grupos de dados ou quais são os grupos de evidências que a gente encontrou em cada um desses elementos. Então, quando a gente separa esses dados, utilizando aqui essa técnica com o, no caso aqui, o K-Means, que é o cara que está resolvendo esse problema para a gente aqui, aqui vocês podem observar aqui na linha 8, eu tenho uma atribuição do K-Means baseado nos dados que vieram dessa origem de dados e separando para mim ali no parâmetro 10, falando para ele, olha, crie para mim 10 grupos aqui dentro desse resultado e joga isso, faz essa atribuição desses grupos com essa informação toda para dentro daquela variável ou daquele objeto chamado grupos 2, que é bem na linha 8 que a gente está vendo ali. Depois que a gente faz essa visualização, que a gente monta esse cara aqui, esse script tem duas saídas, uma saída que são os dados que eu estou expondo, que no caso eu estou fazendo a exportação desse dado para dentro do meu Azure, do meu Azure Database, do meu SQL Azure e aqui a segunda parte da saída desse script R é justamente a forma da visualização desse cenário. Quando eu olho essa visualização, opa, não estou conseguindo dar o zoom para onde eu queria. Quando eu olho essa visualização, ele aparece para mim esse cenário aqui porque dentro desse meu código em R ele já está pegando e fazendo essa plotagem aqui com, inclusive, os centroides de cada um desses grupos que ele decidiu montar. Tá ok? E como eu faço a exportação dele para dentro de uma base de dados do meu SQL Azure, eu posso pegar essa base de dados aqui que está no meu SQL Azure, que é justamente essa consulta que a gente está fazendo aqui, e ela por enquanto está zerada. Eu não rodei ainda esse experimento. Eu vou rodá-lo agora, ele vai pegar então, fazer a leitura da origem do dado, processar o dado com esse meu script em R que está, no caso, gerando esses clusters para mim, utilizando ali aqueles 10 grupos de dados para ele entender essa similaridade entre eles e vai fazer a escrita aqui no meu Azure. Depois que eu fiz essa escrita, se eu voltar para cá e fazer a leitura da minha informação, o dado está aqui. Então, aquele primeiro registro que eu tinha lá de investimento de 5.66 de investimento e o faturamento de 11.8, ele me jogou esse cara dentro do cluster que ele nomeou aqui como cluster número 7. O investimento de 5.21 e o faturamento de 10.47 me jogou dentro do cluster 7. O investimento de 4.97 e o faturamento de 12.93 jogou isso para dentro do cluster 7. E assim ele fez para todos os dados que estavam dentro daquela origem. Tanto usando os números de investimento quanto o número de faturamento. Se dentro do Power BI eu fizer agora uma leitura como essa aqui do meu dado, aqui no caso eu estou fazendo já a consulta desse registro utilizando ali a base de dados que está lendo lá daquele meu SQL Azure. Então, aqui ele está mostrando para a gente cada um desses grupos e quais são. O máximo de faturamento que ele teve, qual que foi o máximo de investimento que ele encontrou e o máximo de clusters que ele fez. Se por acaso eu chegar aqui e zerar esse cara vou truncar essa minha tabela aqui. Reparem que agora ela está zerada novamente. Se eu voltar para cá e atualizar esse meu relatório reparem que vai vir tudo em branco. Como que eu faço para plotar esse cara aqui de novo, plotar esses dados de novo? Eu preciso voltar aqui no meu SQL Azure no meu Azure ML no caso fazer a importação de novo, fazer o processo de novo, rodar de novo esse experimento que ele vai trazer o dado, vai processar aqui no meio a informação utilizando esses clusterings e vai escrever para cá o resultado. Então no caso agora se eu rodar novamente essa consulta a tabela estava zerada agora a tabela está preenchida eu volto aqui no meu Power BI e consulto novamente esse registro agora eu vou ter os 10 clusters que ele criou o máximo de investimento e o máximo de faturamento. Se por um acaso vamos zerar de novo a tabela eu quisesse mudar aqui dentro do meu Azure ML a criação de cluster de 10 para 3 clusters por exemplo e executar novamente esse cenário esse experimento o que ele vai fazer é ao invés de criar apenas 3 grupos desculpa apenas 10 grupos de dados dentro do meu dentro do meu Azure do meu Power BI aqui no caso eu tenho 10 grupos aqui cada um deles representando aqui esses clusters no caso quando eu terminar de criar aqui ele não vai criar para mim 10 grupos vai criar somente 3 porque foram 3 os grupos que eu mandei ele criar a partir do script que a gente está utilizando aqui ok? então esse processo nesse momento que a minha tabela estava zerada agora ela passa a fazer apenas 3 grupos e reparem aqui que antigamente ele estava esse investimento de 5.66 o faturamento de 11.8 estava sendo representado pelo cluster número 7 agora é pelo cluster número 3 se eu voltar aqui no meu Power BI e executar novamente esse relatório esses dados que estão sendo apresentados aqui eles vão ser modificados então reparem que agora a informação que eu tenho aqui ele apresentou para a gente apenas 3 grupos o cluster ali do azulzinho mais claro o azul um pouco mais intenso no meio e o cluster da cor verde na parte de cima e aqui que a gente tinha 10 clusters antigamente agora a gente tem apenas 3 sendo mostrados aqui pelo ambiente tá ok? então com isso a gente mostra a gente consegue visualizar essas integrações e aqui caso vocês queiram interpretar a forma como foi utilizado para criar o cluster para criar essa forma visual foi utilizado esse recurso aqui o rscript para servir de base então aqui eu peguei aquele código que gera para a gente o nosso esse plot esse gráfico de dispersão que ele está visualizando aqui para cada um dos dados que vieram em cima do meu segmento e plotando as cores baseado aqui no caso no número do cluster que ele está utilizando tá ok? bom pessoal é isso que a gente tinha para mostrar aqui vou voltar agora com a Mância para a gente fazer o encerramento aqui desse webcast foi fácil foi fácil demais isso é porque é fácil é esse o objetivo o negócio que a Microsoft tem que já faz anos que ela prega é cara não se preocupa em desenvolver um negócio super complexo se preocupe com o business deixa que a parte tecnologia nós entregamos a gente te dá essa ferramenta e você consome então você se preocupa mais em analisar aquele resultado analisar o que você fez e tomar alguma decisão para o seu negócio e deixa que a parte técnica a Microsoft entrega se vira e ficou claro também que a gente consegue pegar uma planilha que eu já uso no meu dia a dia que a gente consegue pegar aquele cubo de relatórios que eu já tenho na minha base de dados eu consigo conectar com a nuvem você tem que redesenvolver o que eu tenho lá atrás para se adequar à plataforma de BI é o meu BI olhando para aquilo que eu já tenho assim o que é interessante disso é nessa visão que você está pondo eu não tenho que reescrever eu tenho que fazer um refactoring na minha base inteira refactoring no meu BI eu vou simplesmente dar um passo à frente eu vou usar uma outra ferramenta para poder avançar na minha análise e o que a gente viu lá quando eu trabalho com Excel consumindo os dados de um cubo analítico que muita gente usa isso a gente tem a flexibilidade de criar a informação tabular e posso criar os graves ou criar as visualizações a partir daquele meu Excel dentro do Excel com todos os recursos já disponíveis dentro do Excel quando a gente pega essas análises e traz para dentro do Power BI eu já consigo ter um avanço na informação um avanço um aceleramento algo mais conectado com o que eu já tenho de legado por mais que isso seja o dia a dia vamos chamar isso de legado para poder avançar com o Power BI e se eu trago isso também de uma forma visual uma forma super tranquila de explorar isso visualmente acaba que a gente pode ter alguns outros insights que a gente não tinha só olhando para os números então a gente tem essa possibilidade de fazer esse corte de ok estou vendo os números estou vendo a informação tabular dentro do Excel trouxe para dentro do Power BI dei um passo à frente dei um passo adiante e estou consumindo isso aqui de uma forma mais fácil visualmente de explorar alguma coisa e o mais importante eu consigo acessar essa plataforma através de qualquer dispositivo móvel com uma app gratuita ou uma aplicação desktop ou navegando por um browser qualquer sem custo adicional ou sem redesenhar a minha intranet ou o meu dashboard isso é muito interessante Diego obrigado pelas demos vamos ficar aqui agora mais alguns minutos respondendo as perguntas e agradecemos a participação de todos obrigado pessoal estamos por aqui até já